Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer pra vocês, olha, mais um vídeo aí de máscara, gente, mas olha que linda essas máscaras! É bem legal de fazer, super confortável, vocês vão amar esse jeito, olha, com elástico ajustável, né? Porque vocês sabem que eu gosto, eu vou experimentar aqui pra vocês verem como que fica. Olha, olha aqui, gente, e vocês sabem, né, que eu só trago coisa boa, coisa que eu gosto mesmo, que eu gosto é o que eu trago, olha aqui. Gente, é bem confortável, super, super confortável mesmo, eu amei, espero que vocês gostem também, eu vou ensinar o passo a passo do molde pra vocês, tem gente que não gosta, né, de fazer molde, mas é bem legal, gente, porque já deixa pronta ali, depois só vai recortando aí as máscaras, é bem mais fácil, eu prefiro. Mas quem não quiser fazer, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o link pra vocês estarem baixando também a imagem, tá bom? Não se preocupem, eu amei, tá, gente? Então, é a proposta de hoje pro nosso vídeo de máscara. Se você já gostou, não sai daí desse vídeo, hein, fica comigo até o finalzinho. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e ativa o sininho pra não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui. Tá bom? Combinado? E vem comigo e vamos pro nosso passo a passo de hoje. Bora lá! Meus amores, eu tenho aqui, olha, um papel, pode pegar o papel que vocês tiverem aí, eu já fiz algumas marcações. Esse papel, ele tem de altura 16 cm por 12 aqui de largura, tá bom? Aí, eu já fiz aqui, olha, desse começo pra cá, eu medi 2,5 cm. De cima aqui pra baixo, 3,5 cm. E aqui, ó, de baixo pra cima, 3,5 cm. E aqui, ó, do comecinho pra cá, 3 cm. Se vocês quiserem tirar um print aí, olha, da folha, tá vendo? Com as marcações, aí vocês tiram o print nessa hora. Vou deixar paradinho aqui, que aí dá pra vocês não esquecerem as marcações, tá bom? Aí, eu vou continuar aqui. Dessa medida, gente, dos 2 cm pros 3 aqui, ó, até o 3,5. Do 2 cm até os 3,5, a gente vai riscar. Vamos unir os pontinhos aqui. Eu já levanto aqui pra vocês verem, tá? Olha, dessa forma, tá vendo? Dos 2,5 até os 3,5, a gente risca que junta aqui, ó, liga os pontinhos, tá? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Desse outro aqui também, tá? Desse dos 3,5 até os 3, vamos ligar também os pontinhos aqui, olha. Não tem erro, tá, gente? É bem rapidinho. Aí, vocês vão tirando aí o print pra não perderem aí as marcações, tá bom? Mas também eu deixo aí na descrição do vídeo o link aí com a foto também, tá? Pra vocês não se perderem, não ficarem preocupados aí. Agora, aqui na metade desse, gente, olha, a metade, olha, deu 10 cm. Então, vou colocar aqui a metade, 5, e vou descer 1 cm. Deixa eu colocar, levantar de novo pra vocês verem, ó. Desse risco aqui, ele tem 10 cm, gente, esse risco. Então, a metade dele é 5, eu desci 1, desci 1 cm. Agora, eu vou ligar aqui, ó, daqui desse pontinho até 1 cm, eu faço um risco. E daqui até aqui também eu faço um risco. Olha aí pra vocês verem, não é difícil, gente, não é difícil, não. É bom deixar o molde pronto porque facilita na hora de fazer as máscaras. Então, eu gosto bastante de já deixar os moldes prontinhos. Olha aí, ó, tá vendo? Aí, o 1 cm que a gente desceu, é só ligar os pontinhos aqui e aqui, ó, tá vendo? Vai fazer isso daqui. Agora, pra fazer aqui a curvinha da máscara, vamos precisar de um prato, tá vendo, ó? De um prato. Aí, vamos ligar aqui, ó. Esse daqui, gente, tem 16 cm, né? Então, aqui eu já marquei a metade, ó, que dá 8 cm. Então, vou vindo aqui desse pontinho até aqui com o prato pra gente fazer a curvinha. E depois daqui até aqui. Vocês me falem aí, tá, gente? Não é difícil, não, mas vou deixar tudo na descrição do vídeo. O molde, vou deixar as marcações aí bonitinho, tá? Pra vocês não terem dúvida. Olha aí, gente. Aí, eu só liguei com o prato. Tá vendo aqui, ó? O pontinho aqui com o prato. E pronto, já está pronto. Agora é só recortar. Agora eu vou recortar aqui com vocês, tá bom? Aí, a gente recorta aqui, gente, ó. Nesse vezinho que fez aqui, ó. Olha aí, meus amores. Tá vendo? Essa... Esse detalhe aqui, olha. Tá vendo? É esse aqui que a gente fez, ó. Daquele vezinho. Tá vendo? Aí, vai ficar desse jeito. Mas, eu vou deixar na descrição do vídeo o molde já pronto. E aquelas outras marcações também pra vocês fazerem aí, tá bom? Agora é só pra passar pro tecido. Agora eu vou passar pro tecido e volto com vocês. Meus amores, passei aqui pro tecido. Eu tô usando tecidos tricoline, 100% algodão. Eu vou usar esse vermelho. Quem quiser fazer aí com três camadas, aí pode fazer também. Eu vou fazer com duas, tá? Aí, eu tenho esse daqui, ó. Eu acho lindo esse tecido aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou lá na máquina e vou passar uma costura fechando aqui e aqui, dessas duas partes, tá? E vamos... Gente, eu costurei aqui, olha. Ah, tá vendo? Não costurei tão um pé de máquina, não. Um pouquinho menos, tá? Aí, eu costurei vermelho, mas eu sei que vai ter gente reclamando que não vai dar pra ver. Eu coloquei linha branca ali agora, tá? Então, a gente abre aqui e vamos colocar, ó, frente com frente, tá? A gente já tá acostumado, gente, ó, direito com direito. Junta bem aqui as costuras. Eu jogo uma pra um lado, outra pro outro. Pode alfinetar, se vocês preferirem. Aqui também acerta bem, olha, costurinha com costurinha aqui, ó, bem direitinho. Porque aí não tem problema de sair torto, tá? Quem quiser pode ir acertando aqui direitinho e alfinetar. Agora, é só passar uma costura aqui na beirada. Eu vou passar a branca pra vocês verem, tá? Mas aí, depois, vocês façam aí na cor do tecido. Olha aí, gente. Eu passei linha branca pra vocês visualizarem bem, tá? Aqui, ó, tá vendo? Passa aí. Aqui é que vem reto e sobe, tá vendo? Olha. Desse jeito. Agora, a gente vem, faça uns piquezinhos aqui, ó. Principalmente nessa parte que é quebradinho, né? Ó. Nessa outra parte não precisa. E agora, a gente vai desvirar. Olha aí, gente. Gente, agora eu vou lá no ferro, vou passar bonitinho, tá? Pra assentar aqui as costuras. Vou assentar aqui bem bonitinho as costuras e volto aí com vocês. Já passei no ferro, gente. Olha que linda que fica, tá vendo? Assentei bem aqui as costuras. Olha aí, que legal. Agora, eu vou fazer um pêssego ponto aqui na parte de cima e na parte de baixo. Esses dois lados aqui ainda vão ficar, assim, abertos ainda, tá bom? Já pespontei aqui, gente. Como eu disse pra vocês, tô passando linha branca, que é pra vocês verem, tá? Pra não ficar aí dúvida, tá bom? Então, mas vou costurar, costura aí na linha, com a linha na mesma cor aí do tecido. Agora, o que a gente vai fazer, olha. Vou fazer desse lado de dentro, que é pra vocês visualizarem. Porque se eu fizer a marcação aqui, não vai dar pra vocês verem. Então, eu vou fazer aqui, ó. A gente vai marcar o meio, tá? E faz aí uma marcaçãozinha. Olha, marcando o meio. Aí, desse meio pra baixo... Desse meio pra baixo, a gente vai marcar dois centímetros. E vai fazer aí uma marcaçãozinha, ó. E do meio pra cima, a mesma coisa. Dois centímetros. Olha, tô fazendo aqui pra vocês verem, tá? Então, marquei o meio. Do meio pra cá, dois. Do meio pra cá, pra baixo, dois centímetros. Desse lado, eu vou fazer aqui a mesma coisa, tá? Já volto aí com vocês. Gente, aí ficou assim. Eu fiz desse outro lado aqui, eu fiz do lado direito, tá? É, não sei se dá pra vocês verem, mas... Eu vou fazer nesse outro lado aqui mais fácil. Então, esse daqui, ó. Então, vocês marcam aí pelo lado direito, que aí fica mais fácil, tá? Então, aqui tá a metade. Esse daqui, que é o uso de dois centímetros que a gente desceu. A gente faz uma preguinha aqui, ó. Bem aqui. E chega... E vem com ele até a metade aqui, ó. Nesse risquinho da metade. Dessa forma, ó. Tá vendo? Faz isso aqui, ó. Pegou ele aqui, vem com ele até o meio que a gente fez a marcação, pra fazer a preguinha. Esse outro aqui é a mesma coisa. Pega ele aqui e vem com ele até aqui a metade. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. Aí, a gente... Prende aqui. Prende aqui. Aí, aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito. Venho com essa preguinha, ó. Bem na marcação. Chego ela até a metade. Ajeito. Pega a outra marcaçãozinha aqui também. Olha, venho com ela e jogo até aqui a metade. E vai ficar aqui essa prega. Ajeita bem. E aí, a gente prende. E vai ficar assim, ó. Depois, vocês ajeitam bem aí, ó. Os dois estão do mesmo tamanho. Agora, eu vou passar uma costura aqui de segurança, tá? Nos dois. Nos dois lados, tá? Olha aí, gente. Fiz a costura aqui de segurança dos dois lados, tá vendo, ó? Pra fazer aqui a preguinha. Vai ficar assim, ó. Agora, a gente pode ir lá no ferro, passar ele, né? Se vocês preferirem, pra sentar aqui essas preguinhas. Eu nem vou passar, eu já vou fazer aqui com vocês. Mas vocês podem passar no ferro, tá? Pra ficar mais bonitinho. Agora, eu tenho aqui, gente, dois pedacinhos medindo sete centímetros de altura por quatro e meio de largura. Dois pedacinhos, que é por onde a gente vai fazer a canaleta pra ajustar o elástico. Aí, se tiver direito, que nem eu peguei um liso aqui, pra vocês visualizarem, tá? Mas é legal fazer aí com essa mesma cor aqui, igual eu fiz esse, tá vendo? Tá vendo? Eu fiz tudo igualzinho. Aí, vocês pegam aí da mesma cor aí, a mesma estampa do lado de fora, né? Ficar assim, bonitinho, ó. Aí, eu tô fazendo esse aqui, que dá pra vocês verem. Olha, aí vocês vêm assim, ó, direito com direito. Tá vendo, ó? Ajeita a prega aqui, né, gente? Pra ele ficar retinho. E passa uma costurinha aqui. Olha, já passei a costura desse lado, vou fazer desse outro lado aqui a mesma coisa, olha, direito com direito. Tá, gente? Ó, centraliza aqui e passa a costura aqui, onde é que já passou essa aqui, tá? Olha aí, gente, tá vendo? Aí, vira aqui, né? Costurou aqui do lado direito. Aí, vira aqui, faz aqui, olha, um vinco. E vem com ele aqui, ó. Bem certinho, ó. Aí, vocês vinquem aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver, gente, porque eu tô preocupada se vocês não conseguirem ver. Olha, vincou aqui, joga essa parte aqui em cima. Tá vendo, olha? Assim. Aí, dobra aqui. E joga aqui em cima da costura. Desse jeito assim, olha. Pra ajeitar o outro lado, eu coloco um grampinho aqui, que aí fica mais fácil. Aí, eu venho, jogo aqui, deixando rente. Ajeito aqui. Ajeito aqui, olha. E venho com ele aqui em cima. Aí, vai ficar desse jeito aqui, olha. Aí, eu passo a costura agora, tá vendo? É bem tranquilo, gente. É só ir fazendo que a gente consegue. E aí, ficou assim, tá vendo, gente? Olha. A costura. Agora, a gente, vocês, né? Já podia ter passado aqui, como eu falei, eu não passei. Agora, vou pegar meu elástico. Vamos só passar o elástico aqui e já vai tá pronta a máscara. Eu vou usar aqui, olha, 20 centímetros de elástico, né? Duas vezes, ó. Dois pedacinhos de 20 centímetros. Como vocês já sabem, eu gosto de usar esse elástico cirúrgico, esse roliço. Que ele é bem macio, né? Fofinho. E aquele araminho meu lá também, que vocês já conhecem, né? Esse araminho aqui, de passar aí o elástico nas máscaras. Agora, é só vir aqui com o araminho, ó, e passar o elástico. Tá vendo? Simples. E dá um nozinho aqui. Fez o nozinho aí, é só esconder aqui, gente. Esconde o nozinho aí e tá pronta aí a nossa máscara. Agora, vou passar aqui do outro lado também. Já passei o elástico e ficou desse jeito, gente. A nossa máscara anatômica aí, com duas pregas. Olha aqui o lado de dentro. Ela é super confortável. Tá vendo? Encaixa bem aí no rosto. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Qualquer dúvida aí também, manda lá no Instagram pra mim. Vem com a Nusa oficial. Manda mensagem lá. Manda as fotinhos, tá? Que eu vou gostar. Vou amar. Responder vocês por lá também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!